Além de ser saboroso, o maracujá possui vários benefícios para a nossa saúde. Como propriedades sedativas, e por isso é considerado um tranquilizante natural. A planta é usada na fabricação de fitoterápicos. Segundo profissionais da área da saúde, o maracujá ajuda no combate a problemas de estômago, porque essa fruta tem propriedades laxantes e estimulantes do sistema digestivo. E para completar, pode colaborar no tratamento de pessoas com problemas cardíacos, porque ajuda a regular o ritmo cardíaco e a pressão arterial. Já que essa fruta faz tão bem a saúde, resolvemos ver como está a produção neste ano. Por isso, fomos numa fazenda em Goianápolis, ver de perto essa plantação de maracujá azedo, que é a variedade mais comum. O Sérgio Vinal trocou a vida corrida da cidade pela tranquilidade do campo. Tranquilidade quando falamos de correria e barulho. Aqui é uma paz só, mas o trabalho na roça é puxado. Olha aí, os pés de maracujá estão carregados e com frutas sadias. Da polinização à saída da fruta até o ponto de colheita, são de 45 a 60 dias. Isso significa que em breve os maracujás vão começar a ser colhidos aqui nesta área que fica em Goianápolis. Mas como que está a carga dessa safra? Quem vai explicar para a gente é o Sérgio Vinal. Sérgio, está animado com a safra desse ano? Já estou animado. É a terceira safra que vou começar a colher. Estou satisfeito com meus frutos. Estão bem pesados. E já está granando. A partir de 30 dias começa a terceira colheita. Como que é o manejo? O manejo é bem complicado. Tem que ter muita paciência. Se não tiver paciência, você não colhe maracujá. Tem que ter bastante trabalho. Falando em preços, como é que está a prática dos preços, o valor do maracujá azedo no mercado aqui no estado de Goiás? Era para estar melhor. Se não fosse o custo e o benefício, agora que esse negócio da guerra aí, os adubos, os agrotóxicos, eles ficaram bem caros. Está quanto o valor hoje do adubo e você já comprou de quanto quando começou com o maracujá zero? Quando comecei a comprar os adubos, eu pagava 110, 120. Hoje está 300, 280, 310. Está complicado. Ou seja, vender a saca de maracujá de 12 quilos a 40 reais não compensa, não? Não, não compensa. De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a CEAPA, nosso estado produziu na safra 2020-2021 5.481 toneladas da fruta. O município que está no ranking da produção é Carmo do Rio Verde, na região do Vale do São Patrício. O investimento inicial é alto, mas a renda já compensa, logo no primeiro ano de cultivo. O Sérgio, que o diga, ele plantou mil pés e já vai para a terceira safra. E esse é o valor que está recebendo quando você leva lá para a CEASA? Isso. Hoje tinha que ser no mínimo de quanto? Para ter algum lucro aí, para você pensar, vou continuar cultivando. Tem que ser no mínimo de 60. 50 a 60 reais. E aqui, gente, tem maracujás de primeira e de segunda. A gente observa, assim, o maracujá de segunda é esse que tem algum defeitinho. Esse caso aqui, o Sérgio, é o quê? Isso aí é a traquinose. O que é isso? Isso aí é porque quando chove demais, aí a bactéria, né, ele pega e ataca a planta. Nesse caso, ele vira de segundo por causa disso? Por causa disso. Como em outras culturas, está mais caro produzir maracujá. Além do valor dos insumos ter disparado, o produtor tem que irrigar a plantação na época da seca, já que o pé de maracujá azedo dá três vezes por ano. E o valor da saca de 12 quilos não está compensando, não. Ele disse que vender o maracujá de primeira por 40 reais e o de segunda por 30 não compensa. Por isso, aprendeu a preparar a polpa. A rentabilidade é maior. Geralmente, um saco de maracujá, ele dá aí 4,5 a 5 quilos de polpa. E a polpa está quanto? A polpa você vende a 10 reais o quilo. 10 reais? 10 reais o quilo. Dando 5, então, 5 quilos, 50 reais. Você consegue fazer mais que o maracujá de primeira? Provavelmente. Dependendo do preço, você faz. O Sérgio não fica acomodado. Ele sempre está pesquisando e investindo na propriedade, principalmente na hora de plantar novas cultivares. Na área plantada aqui na fazenda do Sérgio, ele tem cerca de dois alqueires com milho, tem chuchu que em breve vai começar a colheita além do maracujá. E agora ele introduziu uma nova cultura. Sérgio, o que é isso? Abacate. 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 No meio do maracujazeiro. Você plantou que tanto? Agora eu já tenho plantado 100 pesos e vou plantar mais 100. Daqui a uns 90 dias. E quanto que deve começar a produzir? Abaixo de 3 anos, né? 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Começa a primeira safrinha do abacate. Por que você investiu no abacate agora? Está com preço bom? Tem uma projeção boa aí para um futuro bom? É uma aposentadoria. Uma aposentadoria? É uma aposentadoria. Ou seja, quem está no campo tem que plantar de tudo um pouco aí para conseguir fazer, para sobreviver. Para se manter e aposentar. Aposentar. Verdade.